Künzler, o melhor acompanhamento sempre! Apresenta Macarrão ao molho de parmesão com tomate seco e alcaparras Ingredientes 80 gramas de queijo parmesão ralado Künzler 2 colheres de sopa de azeite 500 gramas de macarrão Künzler 150 gramas de tomate secos picados 3 colheres de sopa de amido de milho 1 dente de alho picado 1 litro de leite integral 50 gramas de alcaparras Preparo Cozinhar o macarrão e reservar Em uma panela com azeite, refogar o alho até ficar dourado Colocar o leite na panela Não se esquecendo de reservar aproximadamente 100 ml para diluir o amido de milho Quando o leite estiver fervendo, baixar o fogo e colocar o amido de milho, diluído no leite, aos poucos e mexendo sempre para não empelotar Quando o molho estiver cremoso, acrescentar o tomate seco e as alcaparras, mexendo sempre Quando os tomates estiverem desmanchados, colocar o macarrão e o queijo parmesão e deixar cozinhar por mais ou menos 5 minutos, mexendo com frequência para não grudar no fundo da panela Kunzler, o melhor acompanhamento sempre Eu observei o tipo de des ά Grand Thee 1 1 3 4 5 7 11 Obrigado.